O miúdo não tinha avergado o colete de salva-vidas, mas também não o conhecemos, nem sabemos para já se era do todo necessário que assim fosse. Nós estamos ainda numa fase de inquérito preliminar com a recolha de imagens e a audição de testemunhas para tentar perceber o que é que esteve na origem deste incidente. O senhor está dizendo que não era necessário que assim fosse, porque ainda não sabem se na altura da queda, porque foi uma queda pelo menos para a água, se ele já estaria em terra ou não? É isso. Evidentemente. O incidente dá, se nós não sabemos se foi já ainda em fase de regresso na água, se foi já a posterior quando eles, depois de terem chegado à terra e terem descarregado os seus apetrechos, e se o incidente terá-se dado a partir daí. Por isso, se forem essas condições, circunstâncias, normalmente não faria sentido terem o colete de avergado.